Olá, meus amados! Hoje é dia 11 de junho e é mais um dia que nós estamos aqui, nesta novena maravilhosa dos nove meses com Maria. Neste dia, 11 de junho, há 17 anos atrás, eu alcancei a graça de ser mãe. A minha filha nasceu, hoje é aniversário dela, mas hoje também é aniversário do dia em que Nossa Senhora me concebeu esta graça. Eu pedi muito isso a ela. Eu demorei seis anos para ficar grávida e foi uma graça de Deus alcançada através da intercessão de Maria na minha vida. Então, hoje para mim é um dia de graças, porque eu celebro a realização de uma promessa de Deus na minha vida. Iniciemos o dia 11 de junho juntos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Invoquemos a presença do Espírito Santo. Vim de Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Eis a graça que o Senhor me fez, quando lançou os olhos sobre mim, para tirar o meu opróbrio dentre os homens. Lucas 1, 25 Louvo e agradeço a Deus a oportunidade de ter vindo até aqui. Fizemos uma longa viagem, mas nestes últimos dias pude perceber que os fatos estão ligados, que não são graças isoladas. É um manancial de bênçãos acontecendo por todo lado. São os sinais dos tempos. A história de Zacarias e Isabel só me fez ter mais certeza de que todas as minhas ações não estão sendo em vão. Hoje, rezei uma parte da lei que diz assim Cuida de nunca esquecer o que viste com os teus olhos, para que isso não saia jamais de teu coração, enquanto viveres. Deuteronômio 4, 9 Tudo a ver com o que eu acabei de falar a vocês, que hoje eu celebro. Deus é mesmo maravilhoso e Ele realiza grandes obras em nossas vidas no tempo certo e na hora certa. Reflexão Nenhuma graça é isolada. Elas fazem parte da mão de Deus a nos conduzir. Oração final para todos os dias Deus Pai, que por obra do Espírito Santo fecundaste o seio virginal de Maria e a escolheste para ser a Mãe de Jesus, nosso Salvador, Eu te louvo e te agradeço por teu amor incondicional por mim, por minha família e por toda a humanidade. Sei que minha vida é regida pela tua providência. Da mesma forma que chamaste Maria para uma missão tão importante, também me chamas para cumprir teus desígnios. Quero ser fiel a ti. A exemplo de Maria, que gerou o verbo por nove meses, também quero gestar o teu filho em meu coração, até eu poder dizer como o apóstolo Paulo, já não sou eu quem vivo, é Cristo quem vive em mim. Nesta novena, em que eu acompanho diariamente os nove meses da Virgem Imaculada Grávida, eu te peço a graça. Faça agora o seu pedido. Eu confio, amo e espero, assim como tua serva, Maria Santíssima, Mãe de Jesus. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora, rogai por nós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Amém.